Caraca... Vai ter que ser por cima mesmo... Isso, branco, não tem ninguém olhando eles... Pô, não morreu... Eu matei um aqui, aqui... Saquei... Vamo lá... Cadê o outro? Acho que o outro... Caiu lá embaixo... Vamo lá... Vamo lá... Não vou pegar nada não... Vamo embora... Hum... Laura... Quando ouvimos a explosão, pensamos... Pensou o que? Que já era? Esse já era... O que está escrito na blusa dessa, depois do casaco? O que? Reyes! Vamos comer, ok? Esses bachos foram quietos, mas não significa que vão ficar assim... Se eu morrer nesse lugar... Eu não vou fazer nada... Eu não vou falar nada sobre o comentário desse cara... Eu não vou falar nada sobre o comentário desse cara... Não... Algo vivo... Este lugar está morto... Onde você está indo? Há ruínas dentro dessa base antiga, em um clifo... Algo ali ajudou-los a acreditar que poderiam controlar as estrelas... Eu tenho que descobrir o que eles descobriram... Acabei de me lembrar do arquivo X... Não sei porquê... Se você está indo ou não... Eu não vou falar nada sobre você... Se ajeitando para dormir... Se ajeitando para dormir... O gordão está ali... O gordão está ali... Eu vou continuar assistindo aqui... Reyes está trabalhando com a ferramenta... E os outros estão dando um restante... Hum... Não dá para falar com ela... Que ela foi dormir... Que ela foi dormir... Então... Você tem o que você precisa? Sim... Assim que eu tenho esta parte fixada... Nós só precisamos fazer uma limpa... Muito mal feito, cara... Ela estava olhando para o nada... Mas tudo bem... O Sam já está passando muito... Eu só vou assistir sobre ela... E... Assure-se de que ela fique de dormir... Só tem esses né... Acho que os outros todos já morreram... Que que é isso? Javali? Ah... Eu caço já vali depois... O vídeo já ficou muito longo... Eu queria mostrar a praia de dia... Mas... Fazer o que? Pô... Não tem botão para correr não? Pô... Ah... Deixa o javali para depois... Deixa o javali para depois... Depois eu pego os itens da praia... Que aquilo? Ah... Será que dá para pular? Ah, empurrar Os cenários desse jogo É muito grande É muito bem feito Os cenários são muito grandes Muito enormes Estou curtindo muito, cara Ah, tem que pegar aquilo ali Não sei como Mas eu vou desligar o vídeo por aqui Que já deve estar grande pra caramba Acho que eu vou ter que fazer uns 6 vídeos Mas tudo bem E é isso Queria amastrar a praia de De dia, né Mas não tem como Mas isso aí Valeu Ah, eu tenho que ir na fogueira Eu não sei se serve como Embora que já salvou Nem preciso ir na fogueira Eu nem sei se a fogueira Acho que a fogueira serve como um salvamento Alguma coisa assim Precisa achar um jeito de ir ali Vem Vem cá, porquinho Vem cá, porquinho Vem cá, porquinho Porra, eu mato um, aparece outro Isso aí Acho que eu não vou melhorar mais nada Isso aí Para mim é o principal Sim Se eu pudesse enviar o vídeo Desse tamanho Embora que eu possa fazer outra conta Neste Eu já falei sobre isso O que eu posso fazer E tudo mais Mas Sei lá Acho que enviar vídeo Nesse tamanho Tá ótimo pra mim Eu não preciso de mais do que isso O que que foi? Ah, qual é? Vai dizer que eu cliquei em BIMAC Cliquei em BIMAC Que saco A gente dá pra ver bem como é que é o jogo Agora olha só Tá a 20 FPS BIMAC Mas isso Porque tá com playclaw Quer dizer Sem playclaw Ele vai a 40 Entre 30 Entre 20 O máximo é 40 O mínimo é 20 Com playclaw O FPS Só que com playclaw ligado Ele desce pra 30 E tudo mais Quer dizer Ele desce de 20 Embora que tá tudo no máximo Não tudo Mas a maioria das coisas Tá no máximo A qualidade tá no Ultimate Mas o vídeo já tá bem longo E eu vou Fazer o corte do vídeo logo Valeu E Fui Fui Será que eu espero O BIMAC Ah, sei lá É Já foi Aí Mínimo 20 FPS Máximo 37 Aí que tá Com playclaw Ele fica no mínimo No 20 Máximo 40 Por aí No máximo 40 FPS Que o meu computador Também não faz milagre Mas ele não desce A menos de 20 20 FPS Dificilmente É porque o playclaw Puxa mesmo do PC E Fui Tchau 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 Tchau